Salve rapaziada, Boebe aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez essa é a reação de uma batalha, muita gente me pediu, mas antes de eu começar a reação, fazer uma indicação pra vocês, pra quem não sabe tem uma marca, uma loja de roupa chamada Tafu, ela fortalece não sou eu, mas também o canal e eu vou deixar o arroba deles aqui embaixo pra vocês darem uma moral pra eles, segue, curte as fotos dos caras, fala que você veio pelo Boebe, enfim, ajuda mesmo que a Tafu é muito braba e vocês vão gostar muito da marca. Se vocês gostarem muito ainda e quiserem comprar uma peita com eles, compra mesmo, mas utilize o cupom BAWEB, tudo maiúsculo, que vocês vão ganhar 15% de desconto, mais frete grátis pra todo o Brasil, então aproveita que a Tafu é muito foda. A batalha de hoje é Dudu vs 90, eliminatória do grupo F, semifinal, bastante gente me pediu, antes que alguém fale, ah de novo Dudu e 90, eu trago o que vocês pedem, se vocês pedirem só Dudu, vou trazer só Dudu, não adianta reclamar porque isso aqui é uma democracia e eu trago o que vocês estão pedindo. Bem, tem mais delongas, depois eu falo mais sobre isso, 3, 2, 1... Ó, a plateia quer o sangue se amanhece no escoto, porque esse Dudu pra mim é MC escroto, você é oponente, nem com a mente que é garoto, ainda me alimento com o medo que tem no seu olho, então, olha só, desculpa te falar, você tem que botar pra funcionar, esse o seu povo ocular, aqui você é escroto, só que tão vendido, corrompido, com a malada globo, moleque eu tiro no teu globo, você rota esse globo, porque para mim você é um moleque escroto, eu acho que o bagulho não pensou, Sem compreensão nenhuma, eu passo pro semi-go-roll, o compressor, passo por cima, fazendo um bagulho com muita adrenalina, você bota essa clima, mas você é só um plástico, de tsunami, de rima, faço cair esse estágio, porque pra mim é muito fácil, você sabe que o bagulho é muito rádio, gostei do seu hot beat, os bagulhos de riqueza eu deparo, papel e caneta ainda é o meu kit mais caro. Esse beat é muito bom Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma E mais simples do que pude com a camisa do fundo do meu armário Pra não ter que escutar de altifico e de modário Então não é sobre salário Você melhor do que ninguém Sabe que eu tampei pra caralho Então, não vem com essa desconto Mas sabe que meu mano, sabe que pra tu já tá bem feio Você não é Romeo e Aranha, mas apanha Pode jogar os meninos no escoto, eu sou pior que o Rap Game Então, melhor você não buscar Que uma história diferente eu vou ter que contar Você falou que hoje você vai me matar Mas esse é um sonho, foda e difícil é realizar Fraco, então, então é melhor te dizer Eu não sou plágio, mas eu sou melhor que você Ou não, isso aqui não é prata em comparação Já que inquisito pro Style 90 sempre vai pro chão Não quero vitória, não quero ser melhor do que ninguém, não pode par Se alimentando do medo que existe no meu olho Então, continua caçando medo, pois você nunca vai achar Primeiro round, Dudu já ganhou 1 a 0 Dudu 1 an, 2 a 0 Calma aí, mais uma vez aqui ó Melhor não se adaptar, nessa corrida noventa sabe que não é gostar Mas sabe que ser um arrombado, sou tipo elo Não importa a aposta, eu sempre acento o taco Não tem nada que comprova o contrário E é por isso que eu sempre vou matar esse otário Mas pra você a situação é mística Crítica aí, eu ripilante, ser pior pra estatística É só mais um, não importa mano, eu não sou abelha Te ataco forte, sem zum 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 Mas sabe que o noventa é fraco e é sem reação Eu tô com um ferrão, não sou abelha, eu sou zangão Eu tô zangado, eu vim feliz por poder representar o Estado Como eu sempre quis, como eu sempre fiz na voz Mas hoje eu tô por mim, esquece o papo de regóis Bom ataque Essa é a história do ano que lhe chamava Mas não deixava, mas não deixava Essa é a história do ano que lhe chamava Marque chava! Marque chava! Uou 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 Ei... 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 Mano, então de boa sempre eu vou acordando cedo Cê sabe que semente mano igual o Padre Quevedo Falou que acaba com o meu sonho É um prazer tê-lo, mas eu não tenho aqui com o sonho Eu vim ser pesadelo Isso que eu faço, mano acabando com esse palhaço Se eu render escasso, cê tá ligado eu faço strike Cala a boca, já perdeu na próxima, fala no bite Porra, aê, ele fala que é monstrão Cara fala aqui, eu mostro aqui nessa sessão Eu sou um homem-aranha, a ideia que eu boto Derroto esse mostrão e ainda tiro foto Aê, na moral, sua derrota mano vai sair lá no jornal Quem mandou aqui cê manda mal Até porque cê rima, mas não tem potencial Falou que eu olho no seu olho O bagulho cê não entende, eu não vim entrar no seu olho Eu já entrei na sua mente Terceiro, mas pelo que eu tô vendo aqui Deram 2x0 por 90 Discordo muito desses jurados Vamos ver né, acho que os dois devem ter votado Se a pateia voltou o terceiro, mas eu quero ver Pra conferir isso Nossa Viajaram na maionese legal Assim, vale dizer que por informações que eu não vou citar de quem foi No ano passado chegou a informação até a mim De que o Dudu tenha deixado o 90 ganhar E a pessoa também falou que é a escolha dele Enfim, eu não vou entrar nesse mérito Mas se isso é verdade mesmo Já fica até evidente o quanto o Dudu é monstro Porque se ele segurou o nível dele Se ele abaixou o nível dele pro 90 Conseguir passar É porque o cara é bom Só que isso aqui pra mim já é suficiente Pra ele ter ganhado o 90 Do meu ponto de vista Deu o terceiro round Só que se fosse 2x0 o Dudu Seria viável também, tá ligado Agora 2x0, 90 Não entendi Foi sem cabimento nenhum Primeiro round o Dudu ganhou claramente Tá ligado Não tem nem o que questionar O 90 se embolou muito no primeiro round O Dudu respondeu tudo e mais um pouco Então ele ganhou o primeiro round o Dudu Já era pra ter terceiro só por isso Segundo round Foi mais equilibrado O 90 mandou umas boas Mas o Dudu também mandou muito bem Então assim Segundo round ou era pra o Dudu ganhar E ser 2x0 Ou 90 e ser terceiro round Agora 2x0, 90 Não teve nexo nenhum Não sei Eu sinto que essa seletiva Ela teve alguns resultados injustos Eu falo isso porque a do Tubarão Eu já cheguei a reagir também Aqui eu também achei injusto o resultado Né Mas isso daí eu não vou ficar questionando muito não Cada um tem a sua opinião E o seu método de avaliação Mas pra mim Foi terceiro round Ou 2x0 pro Dudu 2x0 pro 90 Jamais No meu ponto de vista Batalha boa Uma batalha mais amigável Você vê que nenhum dos dois Focou tanto em falar algo pessoal É mais um papo reto A cobrança de batalha Com uma ideologia que tem por trás Ali Mas se respeitando Eu pausei aqui o vídeo Tá até o Dudu e o 90 se abraçando Porque o 90 tá feliz O Dudu tá 90 pelo feliz Olha isso O Dudu tá 90 pelo feliz ter ganhado As ideias da minha cabeça O Dudu tá feliz pelo 90 ter ganhado Então Isso sim é uma coisa legal Quando fica aquele clima ruim Entre pessoas do mesmo estado Quando um elimina o outro Aqui não Aqui os caras ficam felizes Porque o Dudu Acho que ele nem tava nem aí Pra esse nacional Ele só entrou na seletiva Foi passando de todo mundo E ele tá ligado Que o 90 queria mais a oportunidade Então ele quer que se foda Ele não tá Tipo Eu quero ganhar o nacional Se ele for ganhar Legal Mas se ele não for Que se foda Já o 90 Era o sonho dele Ele não ganhou Ele perdeu pro M. Charles Na final Inclusive eu já reagi A essa batalha Se eu não estiver muito enganado Tá aí nos vídeos Procurem aí Pelo que eu me lembro Achei que deu o M. Charles também Mas cara Legal Assim não é uma batalha Assim Mas é uma batalha Relativamente boa Essa edição Teve a batalha Do Dudu e do Apolo Que foi muito boa Teve a do Tubarão E do 90 Enfim Batalha legal Gosto de reagir A os humanos Do Espírito Santo Sempre são batalhas mais Mais pomba O galinha mais acirrado Então gosto Que vocês me recomendam Esse tipo de batalha Comentem aí Comentem lá na comunidade Principalmente As batalhas que vocês querem Que eu esteja reagindo Porque na comunidade É um lugar que eu dou Um pouco mais de atenção Então por que a gente Comenta nos vídeos O vídeo Você tá me estimulando A olhar os comentários E tá vendo ali Pensa Se todo vídeo que eu fizer Quando eu for ler o comentário Eu tiver MC tal Contra MC tal Eu vou falar Putz Todo vídeo o cara tá me pedindo E o cara pede na comunidade ainda Eu tenho que trazer Tanto é que tem uma rapaziada Que eu já vi fazer Meus comentários Falando Pô eu já flagrei Como é que o Boyb faz Pra selecionar as batalhas Faz isso E eu li E tava certo Então Tenho isso em mente Que existe um método Pelo qual eu seleciono Eu não vou falar qual que é Porque senão todo mundo faz E não tem mais método Mas Comentem todos os vídeos E comentem na comunidade Isso é fundamental Não adianta Você me chamar no Instagram E mandar mensagem Porque além de MC Eu também faço outras coisas Da minha vida E eu utilizo o Instagram Além disso é uma coisa mais pessoal Eu utilizo também Pro outro trabalho que eu tenho E eu preciso estar sempre utilizando As conversas do Instagram Com pessoas Diversas pessoas Com muitas pessoas Às vezes centenas de pessoas Em um dia Então eu não vou ficar abrindo Conversa de desconhecido No meu Instagram Não porque eu sou desumilde Ou algo do tipo Mas porque Não tem condição Pela poluição Que faria em mensagens No meu Instagram Então não adianta Você mandar mensagem lá Às vezes eu abro uma ou outra Agradeço e tal Mas eu não vou olhar Porque realmente É muito inviável pra mim Tem nada a ver com desumildade Ou algo do tipo Até que aqui no YouTube Eu dou salvo pra todo mundo Tem a ver mais com Com a questão de Poluição visual ali Enfim Gostei bastante da batalha Coronavac Gostei bastante da batalha Do meu ponto de vista Como eu já disse Foi ou 2x0 Dudu Ou terceiro round Nunca saberemos como ser Como seria esse terceiro round Mas parabéns aos envolvidos Parabéns pra todo mundo aí Que participou desse evento E é isso Tem muito mais que prolongar Outros vídeos vão aparecer aí Dá um like Se inscreve no canal Segue no Instagram Os mandatafu E me segue também Bruno Baweb Tamo junto Satisfação E é nóis